Música É nesse clima, com Tom Astral e amigos, que a gente vai começando mais um Encontro do Sambra. No programa de hoje, vem de Canoas a Unidos do Guajuviras e também de Canoas a Acadêmicos de Niterói e de São Leopoldo a Imperatriz Leopoldense. Fica na hora que Encontro do Samba já está começando, meu amigo. Tom Astral, vamos lá! Música Valeu Tom, valeu Tom, Tom Astral e banda. Hoje com uma participação especial aí no violão, Gustavo dos Meninos da Serrinha, o rapaziada dos Meninos da Serrinha. Estamos juntos e misturados aí, sempre fazendo esse samba gostoso. Estamos recebendo aqui Acadêmicos de Niterói. Sua fundação aconteceu dia 24 de agosto de 1980. Suas cores, vermelho, branco e azul. O símbolo é uma coruja. É a última escola a desfilar no Grupo A no dia 3 de março. Acadêmicos de Niterói. Vem contando o enredo. Manuel Padeiro, o zumbi dos pampas, a saga de um guerreiro. Quem seria Manuel Padeiro? Bom, como o próprio nome já diz, ele vem a ser, dentro da história da escravatura dentro do Estado, ele vem, o trabalho que ele fez foi mais ou menos quase a mesma coisa que zumbi. E então, uma proposta do meu amigo Pará, que nos procurou, pedindo para que a gente interpretasse esse samba, a gente já gostou muito do tema, no caso, e viemos contando a história desse preto aí, que muito incomodou esse povo escravagista aí. Você que, seu Pará, muito obrigado por estar aqui, no curso do Samba, mando também, muito obrigado. Você que propôs esse enredo, de onde surgiu na sua cabeça esse enredo? Não, na realidade, houve um profundo estudo sobre isso aí, paralelo à busca do tambor-supapo. É um tema até que a TVE passou, o grande tambor, de autoria do Jorge Valentim ali. E tem um livro do Cauá também, um professor de faculdade que fez um estudo sobre isso. E nós também colaboramos em alguma coisa nisso aí. E veio a ideia de fazer um tema de carnaval, porque as minhas coisas sempre viram carnaval. Tá certo. Mas a escola vem partindo do princípio de onde para contar a história dele? Ela conta a história dele a partir do momento que ele... Ali, o que acontecia dentro dos terreiros, né? E aí, a partir do momento que ele foge e monta uma charqueada, que é o que se chama na história... Sim, ele foi... Ele, na realidade, ele era um sudanês, não, do Marrocos, um marroquino, que chegou no Brasil e não teve outra opção senão ir para o meio dos escravos. E depois ele não se conformou com aquilo ali, fugiu, foi para a Serra de Itapes, né? E ali ele montou o quilombo dele, tinha oito ou dez, parece que chegou a trinta e poucos, capanga dele, né? Que roubava os negros na charqueada e levava para lá. E essa relação do nome, você fala que ele é um negro que fez o seu quilombo, mas esse nome, Padeiro, ele foi Padeiro, o que que... Pará. Olha, isso aí, ninguém ainda chegou se ele era, porque ele pertenceu a uma família da baronesa de Pelotas, né? Agora, ninguém sabe se ele foi Padeiro mesmo, mas deve ter sido, né? Porque Emmanuel Padeiro... É isso aí. E a escola vem se preparando. O ano passado, eu falando na transmissão da TVE ao vivo, eu gostei muito do desfile, gostei muito. O samba do Leandrinho, ele vinha contagiante, a escola vem empolgada e eu apontava a Niterra como uma das possíveis campeãs do... Ou ficaria ali entre segundo e terceiro e não foi isso que aconteceu. Isso são coisas do carnaval, né? Porque muitas vezes a gente, na paixão, a gente enxerga uma coisa, né? Mas a comissão julgadora que está ali, ela, de repente, ela vai nos detalhes e, de repente, tem alguma coisa que a gente acaba passando batido e não vê. E, no fim, aconteceu o que aconteceu. Mas, enfim, a batalha continua, né? E a ideia é de fazer um desfile tanto quanto, ou talvez até melhor, com certeza melhor, para, de repente, quem sabe, esse ano aí dar uma bliscada boa. E o grupo de trabalho, ele continua o mesmo, mudou alguma coisa? O Leandrinho está de volta? Tinha saído, voltou? É, o Leandrinho, ele deu aquilo que eles quis afrontar comigo, mas não deu certo. No fim, conseguimos, até pela relação que a gente se criou entre a gente, ele conseguiu manter esse rapaz comigo. E o grupo, a princípio, está quase que o mesmo. Mudou uma peça ou outra, em termos de harmonia, mas é muito... o grupo continua. E o grupo, na transmissão até do Carnaval também, eu apontava o Leandrinho e o Marcinho Ferraz como as grandes promessas do Carnaval, como cantor, né? Sim. E, hoje, o Marcinho já está no Grupo Especial. Quem sabe o Leandrinho vai cantar no Especial, né? O que é um dia, Leandrinho? Daqui a pouco eu vou conversar contigo. Fica calmo aí, mas é um grande amigo que a gente tem. É, não. Quando ele surgiu, quando a gente até, inclusive, esteve conversando, lá no ano passado, quando a gente começou a fazer um trabalho, e esse assunto veio, veio à tona. E ele me prometeu, disse, mano, a princípio eu quero continuar e tal, de repente, se tiver que acontecer, vai acontecendo, mas é no momento seguinte aí, vamos fazer esse trabalho. E falando da escola um pouco agora, quantos componentes vão desfilar, quantos carros alegóricos, tem alguma surpresa para contar para o pessoal lá de Canoas que está curioso para saber alguma coisa do Niterói? Olha, cara, nós viemos esse ano com 14 alas, a proposta é de vir mais ou menos uma média de 14 alas, em torno de 700, 800 componentes, né? Vamos ver como é que a gente vai conseguir chegar até lá. E, surpresa, a princípio, assim, não tem. Tem muita determinação, bastante vontade, e dentro das possibilidades, se houver a possibilidade de a gente fazer alguma coisa que, de repente, possa dar um susto na rapaziada, a gente vai fazer. Alguma coisa que a gente tem na manga, né? Então, já que a gente estava falando do Leandrinho, vamos escutar o Leandrinho cantar? Vamos, 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 vamos. São projetos do Carnaval 2014, Leandrinho. É mais que paixão! Acadêmicos de Niterói! A escola que mexe com o meu coração! Alô, comunidade! Opa, meu povo! A Niterói é meu quilombo, na passarela, exaltando em poesia e aquarela, a saga de um grande guerreiro, os zumbis dos papais, Manuel Fadeiro, canta Niterói. A Niterói é meu quilombo, na passarela, exaltando em poesia e aquarela, a saga de um grande guerreiro, os zumbis dos papais, Manuel Fadeiro. Oi, herdeiros, herdeiros, da mãe África Sagrada, trazidos ao sul para trabalhar nas chagueadas. Quantos cheios de lagos, a magia da fé, do senhor do paz, em primaz e o candomblé, em pelotas a força dos ancestrais. E eu, anjão, a chuva e a sã, são regentes oriciais, nesse cenário abortou o ser de luz, a luta pela liberdade, o seu destino com luz. Manuel Fadeiro, nesse chão, escreveu uma história de resistência à opressão, negro valente, forte e consciente, combateu a escravidão. Manuel Fadeiro, nesse chão, escreveu uma história de resistência à opressão, negro valente, forte e consciente, combateu a escravidão. Na Serra dos Tapes, o enviado de Oxalá construiu, com sabedoria e dignidade, baba comunidade assim surgiu. Domesticou o perigo pelos índios adorado, na tribo conquistou veneração, o acordo foi selado, para a sua proteção. O TAC do Sopapo é mais que uma peste, é ato de louvor que o negro fortalece. A coruja clama, em defesa dos quilombos, contra a discriminação, igualdade é um direito, de todo cidadão. O TAC do Sopapo é mais que uma peste, é ato de louvor que o negro fortalece. Leandrinho Oliveira, meu parceiro, seja bem-vindo aqui no Enquanto Samba, justamente com o Andrezinho, grande cavaquinista, grande sambista, chegando aqui em Porto Alegre fazendo esse trabalho maravilhoso. Voltando para casa de novo, Leandrinho. Isso aí, voltando, na casa que a gente foi tão bem acolhido, tão bem tratado, né? E fizemos um grande trabalho, graças a Deus deu tudo certo, passamos muito bem na avenida, é como tu mesmo apontou. Felizmente não ficamos melhores colocados, né? Mas, coisa do carnaval, né? Mas estamos aí preparados para novamente fazer um grande trabalho e sacudir a avenida de novo. E a composição do samba? É, samba aí é, ele é de minha autoria, ele é de LV, Mamal de Castro e Zeca Oliveira. É o Zecão, Zecão. É o Zecão que faz um grito de guerra, interessante, né? Uma benção de alá, o achalá. Mas Zecão, estamos juntos. Fica sentadinho, dá uma descansadinha, daqui a pouco a gente vai cantar de novo, é isso aí. Meus amigos, meus amigos, carnaval então chegando, o carnaval chegando, preparação, os dias dos ensaios, como é que está sendo feito lá na Niterói, convida o povo aí de Canoas. Pois é, cara, devido às circunstâncias da quadra que a gente tinha, estar numa área onde havia um projeto para o Minha Casa e Minha Vida, a gente teve que entregar ela e hoje na realidade a gente não tem quadra, né? Mas o que acontece? A ideia, a gente está começando os nossos ensaios amanhã, a partir das 20 horas, na Praça Dona Mocinha, um local bem situado dentro de Niterói, tem um ônibus na esquina, tem ela próximo da estação Niterói. E aí, o trabalho está começando amanhã em termos de ensaio, a gente espera receber todo o povo de Canoas, o pessoal simpatizante do Acadêmicos aí, de vontade de braço aberto na praça, esperando todo mundo para curtir o ensaio, esse trabalho que a gente está desenvolvendo aí. Qual a rua da Praça Dona Mocanha? Fica na Júlio de Castilhos, na Praça, bem em frente à Igreja São Paulo. Saiu da estação, tem a Rua Bagé, a Rua Alegrete, a Praça fica entre Alegrete e a Júlio de Castilhos. Na rua de trás da estação, está na cara do gol. Queria falar uma coisa, não sei o que está acontecendo com o Porto Alegre agora, Canoas, estão querendo acabar com o Carnaval. A Niterói está sem quadra, querem tirar o Acadêmicos lá da Ipiranga, tem problema no Fidalgo. A Imperador do Samba está sem quadra, a Praiana, não sei o que está acontecendo no Carnaval, vão olhar pra gente um pouquinho mais com os olhos, até porque tem escolas de samba que é mais antiga, que é até o próprio CTG, né? Então, o Carnaval aqui em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, é um Carnaval já valorizado de anos. Então, vamos olhar pra gente com mais carinho. Só uma coisa que eu queria colocar, vale ressaltar que é o seguinte, o Acadêmicos já tem uma nova área pra fazer, pra montar a sua quadra. Só que é devido à questão monetária, né? A gente, nesse ano, não conseguiu começar a construir a nossa quadra. Mas logo, logo, esse trabalho agora está feito, a gente vai ter o nosso cantinho de volta. Queria agradecer a presença de vocês aqui, muito obrigado, de coração, seu Pará, meu amigo humano, todos os componentes da Niterói aqui. Queria agradecer a todos os amigos que estão mandando mensagem, dizendo que o programa está legal, que o programa está bacana. Muito obrigado, continue assistindo o Encontro do Samba, se Deus quiser, a gente vai continuar aí por um bom tempo. Então, mais um pouquinho de Niterói. Fica aí. Já é essa aí? Não sabe, fica aí que tem Niterói, daqui a pouquinho tem mais Encontro do Samba. Vamos embora. Maravilha. Vamos mandar um abraço pra toda a nossa comunidade, nossa bateria, nota 10, todos os nossos destaques. E, avisar, vamos chegar junto aí, vamos comparecer nos ensaios, vamos levar a nossa escola pro lugar que ela merece. Simbora, meu velho! Olha o rapaziada na cozinha, vamos junto, vamos atrás. Rapaziada, tudo. Obrigado, em construção. Obrigado, TVE. É mais que paixão! Acadêmico de Niterói! A escola que desce com o meu coração! Toda Niterói! A Niterói!